377, bora lá, play! Ih, eu nem... Eu só escutei a batalha mortal tesouro. Era pra eu ter tirado, mas agora já era. Uma bomba atômica. Bomba de ar. Bomba de ar. Não vai sobrar mais Trillerback. Eles vão lutar na água, né? Trillerback. Literalmente, eles vão lutar em cima da água, porque não vai sobrar nada, né? Mano... É, eu acho que aqui é a primeira vez que a gente vê um salto de poder realmente gigante em One Piece, né? Porque começou a não ser apenas soco, mas sim agora uma explosão nuclear. A Milena reclama do Jonathan, mas ela tá igualzinho a ele, né? Só tô observando essa Milena. É, Milena. Tô de olho, ó. Deixa eu ver se é reclamando do Jonathan agora, pra você ver. Enfim, a hipoternusa. Não, pode falar. Eu não ligo, não. Por mim tudo bem. Eu não ligo, não. Eu só tô observando aí as coisas. O negócio que você faz, se você gosta, eu não ligo, não. É, não. Com certeza, pô. Com certeza. Mas, me lembrou. Bom, pela explosão era pra todo mundo tá morto, né? Mesmo ele falando que ia poupar. Mas... Ele vai direto pro Luffy, né? Ele vai direto pro Luffy, né? Eu achei esses barulhinhos bem infantilizado e bem estranho, velho. Eita. Pegou. Dessa vez, pegou, hein? Ó. O que é isso aí? O cara é um balão? Ah, pronto. O cara é um robô. Tá baixo? Tá o mesmo volume dos outros. Acho que é porque eles não falaram nada. É. É um ciborgue? É um ciborgue. 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 O Zoro é o único que sobrou de pé mesmo? Ué, o que é isso? Ele regenerou a roupa? Eu tô bugado com o poder desse cara ainda. A calça dele é de vaquinha, né? Ah, ele tá olhando o ciborgue. Qual que é a diferença? Conta pra nós. Ah, então ele é criado? Mas como que ele é criado se ele comeu uma Akuma no Mi? Ou, é, ciborgue é uma... Nossa, eu sou burro também, porra. Ciborgue, né? Não robô, ciborgue. E ainda não conseguiu fazer um avião, é foda, né? Tá, é só agora? Não, pô, pô. Perdão, perdão, gente. Eu sei. Ciborgue é a mistura de humano com robô, pô. Eu confundi, pô. Confundi, confundi. Acontece, acontece. Acontece. O ciborgue... Entendeu? Só ignorem, gente. Ignorem. Vocês não me conhecem ainda, não, gente? Já, eu já chamei o Sanji de Zoro. O Zoro de Sanji. Ignorem, gente. Só segue o bar... O Zoro de Sanji. Leva a minha. Caraca! 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 Eu tô arrepiado nessa merda! Fala, meu imediato! Fala! Fala, habla! Caraca, galera! Eu tô arrepiado nessa merda! Que doideira, mano. Nossa, ele tá... Nem conseguindo ficar em pé. Tô vendo, Robson. Tchau, tchau. Tchau. Caraca. 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 Se inscreva no canal. 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 Então é isso. Receba esse poder. Se você sobreviver, é o seu prêmio. Nossa, ele foi de peito aberto. É, não foi nenhum texto. Foi, sei lá, 3%. Eu fui num texto aí porque alguém falou no chat. O que é que você falou? O que é que você falou? Monkey de dragon. Monkey de dragon. Pô, mas ninguém morre mesmo em on piece, né? Nem os figurante. Nem os figurante. Só o Mary, no caso. O Sede foi o único que sabe o que aconteceu. O Sede foi o único que sabe o que aconteceu. O que é que você falou? O que é o único que eu fiz aqui? É, não ganho. O que é que eu fiz aqui? Nó? É, não? É, não. É essa imagem mesmo Já vi essa imagem Nu Nu Olha o chão, mano Para de ficar parecendo Porra Parecendo um nego na tela Caralho Não, não volta Mano, o chão, mano Nu Caralho Nossa, que foda, velho Caraca, mesmo depois de tudo Isso de uma vez só Mesmo depois disso Sempre tá maluco Até o trem que saiu Mano, depois Depois de tudo Tudo ele recebeu de uma vez só Duas vezes, né? Mas a outra não importa 3% só Ele continuou ainda assim, mano Porra Caralho O que mais me impressionou Foi o chão, mano A quantidade de sangue no chão, mano